Companheiros, companheiras que estamos aqui, sei que todo mundo quer ver o presidente Lula, tirar foto com o presidente Lula, e isso para nós é muito legal. Mas vamos lá, é rapidinho aqui, o presidente daqui a pouco vai andar por aí para conversar com vocês. Presidente, nada, imagina, desculpa. Aqui nós não temos mestre de cerimônia, nós estamos aqui entre amigos, numa confraternização, que eu queria agradecer muito a presença de vocês, a colaboração de vocês, a amizade de vocês e o companheirismo de vocês. Nós vamos fazer uma cerimônia muito rápida aqui, presidente. Quero lhe saudar, você, a companheira Janja, que está aqui conosco. Agradecer muito a presença de vocês. Sei o que o PT significa para o senhor e para a Janja. Agradecer o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que carinhosamente veio aqui, dar um abraço em nós. Essa é a centralidade, viu, gente? Agradecer a todos os nossos parlamentares que estão aqui e quero fazer isso em nome do deputado Odair Cunha, nosso líder na bancada do PT, e de Beto Faro, nosso líder na bancada do Senado. Agradecer a todos os ministros e ministros e ministros e ministras, agradecer a todos os nossos ministros e ministras, em nome do nosso ministro Paulo Pimenta e da nossa ministra Nísia, aos nossos governadores que estão aqui, em nome da minha governadora Fátima Bezerra, aos prefeitos e prefeitas que estão aqui, em nome da prefeita Margarida Salomão, às centrais sindicais, em nome da CUT, aos movimentos sociais, em nome do MST, aos partidos políticos que estão aqui, às lideranças, os empresários, militantes e aos profissionais da imprensa que nos acompanham nesse ato. E saudar os dirigentes, as dirigentes petistas, em nome da minha companheira, que é secretária de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, responsável pela coordenação e organização desse evento, a qual eu agradeço desde já. Vem cá, Gleide, que foi responsável por organizar tudo isso, e está aqui com a gente, uma salva de palmas para a Gleide, que daqui a pouco vai falar com a gente para falar sobre um projeto importante do PT. E um afetuoso abraço a todos os nossos funcionários. Sem eles, seria impossível a gente fazer essa festa, presidente. Eu não vou ler aqui, escrever uns pontos, mas eu queria dizer que é uma emoção muito grande estar nos 44 anos do PT. Um partido nascido da diversidade, nascido da base sindical, nascido dos movimentos sociais e populares, que teve apoio da classe média, que teve apoio da intelectualidade, da igreja, e que sempre lutou pela democracia. O PT traz o DNA da democracia em si. E esse partido é resultado do esforço de homens e mulheres que lutam, mas, sobretudo, de um homem que ousou teimar, como dizia sua mãe, teima, meu filho. E ele teimou, Janja, em criar um partido de representação da classe dos trabalhadores. Ele sabia que os trabalhadores e as trabalhadoras precisavam ter um instrumento político para lhes defender. E o PT é esse resultado. E esse homem, que chega agora, a terceira vez à presidência da República, continua teimando. Teimando pelo bem do Brasil, teimando pelo bem do povo brasileiro, teimando pelo nosso desenvolvimento. Então, é uma alegria nós termos o presidente Lula aqui, Janja, ter você, ter toda essa nossa executiva que está aqui, os nossos parlamentares, porque a gente tem uma caminhada de luta. Não foi fácil chegar até aqui, gente. Foram muitas dores. Teve momentos que nós estávamos absolutamente sós. Eu lembro quando nós estávamos no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo, quando aconteceu a prisão injusta do presidente Lula. E ele nos disse, vocês não desanimem, porque eu, a partir de agora, sou uma ideia. E foi essa ideia que nós agarramos, que a militância desse partido agarrou. E não descansamos em nenhum minuto até a liberdade do presidente Lula. E agora, presidente, fazem três anos que a sua sentença de condenação foi anulada. Porque a justiça pode tardar, mas ela não falha. E ela é resultado da sua luta, da sua persistência, da sua fé na verdade, mas, sobretudo, da militância desse partido que em nenhum momento abaixou a cabeça. Em nenhum momento se dobrou, mesmo nos momentos mais duros. Eu quero agradecer demais a militância do PT. A cada um, a cada uma de vocês. que estava junto conosco, aos nossos dirigentes, que enfrentaram, inclusive em momentos que diziam que nós tínhamos que virar o disco, porque não era Lula livre a palavra de ordem. Como não seria? Se era a ideia, se era o projeto que mobilizava o Brasil. E a partir, depois disso, da construção de uma frente ampla, com partidos, com movimentos sociais, com movimento sindical, essa frente conseguiu vencer o biscorantismo, vencer o retrocesso, e conseguimos vencer Bolsonaro e seu projeto. E o senhor subiu de novo, pela terceira vez, a rampa do Palácio do Planalto, mostrando ao povo brasileiro que a esperança venceria toda aquela situação pelo que nós passamos. Mas também não foi fácil, não, porque o Lula subiu ao Palácio do Planalto, tomou posse, mas antes disso, já enfrentou movimentos que queriam desestabilizar. O questionamento do resultado das urnas eletrônicas, o atentado que tivemos em Brasília, inclusive no aeroporto, e depois nós vimos no 8 de janeiro, essa gente que queria dar um golpe no Brasil. E o senhor, com sua determinação e coragem, presidente, articulando as instituições desse país e toda a sociedade democrática, conseguiu confrontar esse movimento e conseguimos vencer. E junto com o STF, com o TSE, que está fazendo um trabalho de investigação, conseguimos ver o que queriam essas pessoas. Era uma conspiração golpista, queriam dar o golpe no Brasil. Mas isso não vai passar em vão. Contra a democracia, quem está contra a democracia não terá anistia. Esse país tem compromisso com o processo democrático. E desde o primeiro... É sem anistia. E desde o primeiro momento, presidente, que o senhor assumiu aquela cadeira, o senhor não poupou esforços para recolocar esse país nos trilhos. Contamos com a ajuda de muita gente. A começar pelo Congresso Nacional Brasileiro, que não faltou-nos. Quero aqui agradecer os nossos líderes do governo, José Guimarães e também Jacques Wagner. Nós conseguimos aprovar a PEC da transição. E com ela, presidente, o senhor recolocou em prática todos os programas e projetos que tinham feito a diferença na vida do povo brasileiro nos seus primeiros mandatos. O senhor está oferecendo uma outra qualidade de governo para esse país. Queremos desenvolvimento econômico, mas queremos com inclusão social. Nós sabemos que temos ainda muito a andar e muito a fazer pelo Brasil. E o fundamental é que a gente mantenha esse movimento amplo em defesa da democracia brasileira. Porque sem democracia, nós não conseguimos fazer transformações. E essa aliança que nós forjamos na eleição de 2022, essa ampla frente, tem que ser agora, nas eleições de 2024, fortalecida. Ela tem que se permanecer. Hoje o PT está organizado em mais de 4.200 municípios. Nós nos preparamos para as eleições. Acho que vamos eleger muitos companheiros e companheiras. Mas também vamos apoiar muitos companheiros e companheiras de outros partidos que estão conosco nessa luta. Porque sabe qual o resultado que nós queremos das eleições de 2024? O resultado daqueles que defendem, eleitos aqueles que defendem o campo progressista e democrático. É esse o resultado que nós queremos em todo o Brasil. Vamos fazer a luta institucional, mas também vamos fazer a luta junto com o povo brasileiro. Vamos estar com o povo para que a gente melhore as condições do Brasil. Sem o apoio do povo, nós não vamos fazer as transformações que esse país precisa. Então, quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês aqui, que estão nos ajudando a construir essa fase de reforço da democracia e de transformação do Brasil. Podem contar com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Contem com o PT para ajudar o Brasil. Contem com o PT para defender a democracia. Contem com o PT para melhorar a vida do povo brasileiro. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nesses 44 anos de luta. É uma foto aqui que nós vamos tirar com o presidente. A gente é muito alegre também. Gente, obrigada. E eu quero passar agora à nossa companheira Gleide Andrade, nossa secretária de Planejamento e Finanças, essa mulher corajosa e valente, responsável pela coordenação e organização dessa festa. A Gleide tem um recado e um agradecimento para vocês. Boa noite a todos e a todas. Gente, gratidão é substantivo. Então, eu vou preferir o verbo, porque o verbo exprime a ação. Eu quero agradecer. Agradecer em nome do PT a cada um e a cada uma que contribuiu aderindo ao nosso jantar. Eu quero agradecer os ministros, em nome de todos os ministros nossos do PT, eu quero fazer um agradecimento especial ao ministro Fernando Haddad, ao ministro Luiz Marinho, ao ministro Paulo Pimenta e ao ministro Alexandre Padilha. Quero agradecer de maneira muito fraterna o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo, o Paulo Okamoto. Sem ele, presidente, esse evento não teria o sucesso que está tendo. Ele é um grande companheiro nosso, viu, gente? Companheiro de todas as horas. Quero agradecer a todos que vieram de vários cantos do Brasil. Quero agradecer muito a uma pessoa que foi muito importante, que é a nossa companheira Janja, viu, Janja? A Janja... Pessoal, eu estava em Belo Horizonte e a Janja estava lá com o presidente Lula. E eu fui lá na sala, chamei ela e falei, Janja, eu vou fazer o jantar de aniversário do PT. Você me ajuda? Eu queria ter uma programação cultural bacana, eu queria que você fizesse um vídeo para o PT, chamando, e ela não te tubiou. Na segunda-feira, eu nem estava em Brasília, ela já estava aqui e já gravou o vídeo. Então, Janja, muito obrigado por confiar tanto na gente. É verdade. Quero agradecer muito ao presidente Lula por ter vindo aqui, por estar conosco essa noite e a toda a direção do PT. Pessoal, e rapidamente, porque eu sei quem vocês querem ouvir, eu quero dizer para vocês que nós estamos lançando hoje o programa Brasil em Cada Canto um Brasil Feliz. E é muito importante que a gente faça ele. O nosso movimento em Cada Canto um Brasil Feliz é uma atividade que todos os diretórios municipais, zonais, micros e macros do PT deverão realizar até o mês de junho. Nós vamos fazer aos moldes da conferência eleitoral. Então, nós convidamos uma nova companheira nossa chamada Ana Estrela. É uma nova filiada, presidente, que ela vai explicar para todo mundo aqui em 40 segundos como é que organiza o movimento na sua cidade, na sua zonal, na sua macro, no seu estado. Vamos ver, pessoal. Ela gravou um vídeo para nós. oi, eu sou a Ana Estrela do PT. Presidente Lula, nós estamos agradecendo, encerrando aqui as falas para o pessoal jantar, se divertir, confraternizar, mas queria saber se o senhor quer dar um oizinho aí. uma das ideias que eu decidi participar do jantar era não ter discurso. se bem que a nossa tesoureira tem que falar da questão de finança e a nossa presidenta tem que falar do nosso partido. Mas, quando eu vejo o microfone, me dá uma coceira nos dentes e eu preciso dizer algumas coisas para vocês aqui. Cadê a Joja que eu assumi o compromisso com a Joja que eu não ia falar. Só dizer uma coisa para vocês é o seguinte. é estar aqui um jantar de confraternidade do nosso partido que fez tantos anos. É um jantar para que a gente reencontre companheiros. Muita gente aqui é candidato a prefeito, a vereador, sabe, quem sabe outras coisas nos próximos anos. Mas é uma... um jantar para a gente poder se abraçar, para a gente poder conversar com pessoas que a gente não via há muito tempo, para a gente conhecer pessoas de outras cidades. Sabe aqueles irmãos e irmãs que não são irmãos sanguíneos, mas que são irmãos de fé, de luta? A gente se encontrar em fazer isso. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês participaram da campanha de 2022. Vocês sabem que não foi uma campanha fácil. Vocês sabem a grandeza que vocês tiveram quando nós apresentamos o companheiro Alckmin como nosso candidato a vice-presidente da República. no início, no início, quando isso era resultado apenas de conversa entre o Alckmin, eu, o Haddad, mas o outro companheiro, muita gente imaginava que isso não passaria no PT. Muita gente tinha dúvida. E a grande lição de moral que vocês deram em nós todos é que quando o Alckmin fez a sua apresentação na convenção do PT assumindo o papel de vice, ele foi aceito como se fosse o mais antigo e o mais fervoroso petista, porque ele era um companheiro de luta e um companheiro que estava assumindo a nossa batalha. A segunda coisa é que nós tivemos uma campanha extremamente difícil no nível político que nós não estávamos habituados a ter. Vamos ser francos, quem fez políticas antes de 2018, na verdade a violência verbal ela começou em 2014 contra a companheira Dilma Rousseff, mas a verdade é que a nossa geração não estava habituada a campanha de ódio. Você tinha campanha, as pessoas se atacavam dentro de um certo limite, terminava a campanha, as pessoas eram amigas, as pessoas embora não fossem companheiros de tomar cerveja, mas quando a gente se encontrava a gente se respeitava. A partir da campanha de 2018 o ritmo mudou. Esse país e o mundo porque não é só o Brasil isso aconteceu agora em Portugal, aconteceu na Espanha, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França, está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina, está acontecendo na Bolívia. Em vários países do mundo surgiu um tipo de fazer política que nós não estávamos habituados. Não era da nossa cultura fazer política. Eu, por exemplo, perdi três eleições para o PSDB e nós nunca ficamos enchendo o saco do PSDB a não ser fazer a oposição normal. Nós ganhamos três eleições do PSDB. Eu nunca perdi relação de amizade com o Alckmin, com o Serra, com o Fernando Henrique Cardoso. Mas agora a política foi transformada pela extrema direita fascista numa questão de ódio em que não tem valores. O mais importante valor para eles é o baixo nível, é a mentira, é a fake news, é a ofensa pessoal a todas as pessoas que discordam de qualquer coisa que eles pensam. Nós, então, temos uma coisa muito importante a levar em conta daqui para frente, que é a defesa de uma coisa chamada democracia. A democracia precisa precisa de partidos fortes, a democracia precisa de homens e mulheres fortes, pessoas que sejam saudáveis do ponto de vista ideológico. A democracia precisa de instituições fortes, de carreiras de Estado fortes, para que o Estado possa funcionar atendendo aos interesses do povo, independentemente de quem está na presidência da República. A democracia precisa de uma imprensa forte, honesta, sincera, que tenha compromisso com os fatos reais e não com a fake news. A democracia está tão fragilizada que tem um jornalista chamado Assange, que foi o cara que denunciou a podridão, a escuta de telefone à companheira Dilma, à Isla América, à Argentina, pelos Estados Unidos. E esse companheiro, que possivelmente devesse ter ganhado o prêmio Nobel de jornalismo do planeta Terra, está preso há muitos anos e não tem um gesto de solidariedade a ele. Um único gesto de solidariedade. Em vários países do mundo que eu dou entrevista, eu falo do Assange. Cadê a solidariedade ao Assange? ele denunciou um fato. O Jauradeiro continua livre, o Jauradeiro continua publicando matéria, mas ele não. Ele está preso. Está preso, possivelmente, com possibilidade de morrer na cadeia e tanta gente que defende liberdade de imprensa não tem coragem de escrever uma palavra em defesa da liberdade de imprensa contra o citado do Assange. As pessoas que defendem paz no mundo não têm muita coragem de defender mulheres e crianças na faixa de Gaza que estão sendo assassinadas todo santo dia. porque aquilo não é uma guerra, aquilo é um genocídio. Nós temos que ter coragem de dizer essas coisas, senão não vale a pena a nossa passagem pelo planeta Terra e nem vale a pena a gente fazer política. Da mesma forma que nós do PT condenamos o ato terrorismo do Hamas, da mesma forma que nós defendemos que o Hamas tem que libertar os reféns israelenses e que Israel tem que libertar os reféns palestinos, nós temos que dizer chega de matar mulheres e crianças que não tem nada a ver com essa guerra. Chega! Não é possível que nós estejamos assistindo a carnificina todo santo dia. muitas vezes a televisão não mostra porque é chocante, mas a internet mostra. Crianças de cinco anos dizendo que preferem a morte do que ser operado, amputado uma perna sem anestesia. Crianças recém de saída do útero da mãe morando, morrendo dentro da maternidade. Cadê o humanismo? Cadê a humanidade? Cadê a solidariedade? Cadê a ONU que deveria existir para evitar que essa solidariedade acontecesse? Então, companheiros e companheiras, eu queria ter para vocês, eu tenho muito orgulho, muito orgulho de pertencer a um partido que tem vocês, de pertencer a um partido que tem homens e mulheres que podem perder qualquer causa. A única coisa que nós não podemos perder é a nossa dignidade, é o nosso humanismo, é a nossa fraternidade, é a nossa solidariedade de estarmos sempre dispostos a estender a mão para ajudar alguém a levantar e seguir a nossa caminhada. Nós temos tarefas importantes, nós temos que lutar contra a desigualdade, a desigualdade de raça, a desigualdade de gêneros, a desigualdade de renda, a desigualdade na saúde, a desigualdade na educação, a desigualdade em todos os níveis. Agora nós estamos vendo, esses dias, um rapaz de 20 anos que estuprou uma mulher foi absorvida porque disse que o ato foi permitido pela mãe. Que mundo louco é esse que um estupro é permitido porque a mãe permitiu, a mãe deveria ser presa junto com o estuprador. Nós estamos vendo agora, sabe, o Daniel Alves pode ser libertado se pagar uma coisa. Eu aprendi lá em Pernambuco quando eu era pequeno, Gleice, eu aprendi que as pessoas diziam, aqui no Nordeste quem tem 20 contos de réis não é preso. E a gente está vendo que essa máxima continua. O dinheiro que o Daniel Alves tem, o dinheiro que alguém possa emprestar para ele não pode comprar. a ofensa que um homem faz a uma mulher praticando estupro quando o sexo é uma coisa feita a dois e tem que ser permitida e concedida por dois. Isso na verdade é crime. Isso na verdade é crime. É contra essas injustiças que nós não podemos nos calar. É contra essas injustiças que nós nascemos para dar vez e voz aqueles que não tinham nem vez de voz. E eu sei que é duro. Eu sei que é duro. Não é fácil brigar contra determinadas coisas aqui no Brasil. Mas vocês estão lembrados quando eu estava na cadeia preso. Vieram me oferecer a oportunidade de ser liberto e ir para minha casa ver com a lozerera no pé. A minha janja queria que eu saísse da cadeia. Os meus filhos queriam que eu saísse da cadeia. E eu disse ao meu advogado eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar a dolozeleira porque não sou pombo correio. E não vou para minha casa porque minha casa não é cadeia. Liberdade é uma coisa sagrada e a gente tem que brigar por ela. E da mesma forma eu digo para vocês hoje desculpa eu não ia fazer discurso mas eu não posso ver o microfone. Desculpa eu sou humildemente grato a minha convivência com vocês nesses quase 50 anos de existência do PT porque eu convivi com muita gente. Muitos companheiros já morreram já morreram em batalha outros morreram porque a natureza é implacável mas eu queria dizer para vocês se eu pudesse voltar a nascer outra vez e pudesse voltar a ser criança a ser adolescente e a ser adulto eu queria dizer para vocês o que eu iria fazer com mais orgulho da minha vida era criar o partido dos trabalhadores para que o povo pudesse viver dignamente parabéns ao PT parabéns a vocês e boa festa guarda o celular e vamos jantar o partido é dos trabalhadores partido partido é das trabalhadoras o Transcrição e Legendas Pedro Negri